Da mesa do brasileiro, direto para o laboratório. Há cerca de cinco anos, a mandioca ganhou uma nova função, servir de embalagem. E o melhor, sem agredir a natureza. Os nossos produtos, as nossas embalagens, elas são feitas basicamente de fécula de mandioca, fibras de celulose e água. Ao contrário do que todo mundo imagina, o nosso processo de transformação não é químico, ele é físico. Então, o que faz o nosso produto ser transformado é o próprio vapor da água. E o interessante disso é que a tecnologia permite que o processo industrial não gere nenhum tipo de resíduo. Então, o nosso processo industrial é extremamente limpo. Ele economiza água no processo produtivo, gasta muito menos água. A gente sequestra carbono para produzir esses produtos. O que a gente faz é como se fosse uma massa, tipo de biscoito, e o produto já sai final depois de ser conformado. Então, o processo é extremamente limpo, é extremamente parecido com uma indústria de alimento mesmo. A empresa, que fica em Diadema, na Grande São Paulo, fabrica desde potes, copos, até os mais variados produtos para delivery. Com propriedades térmicas parecidas com a do isopor, as bioembalagens são perfeitas para alimentos quentes, frios e congelados. Os descartáveis feitos de mandioca ainda podem virar adubo. A ideia, segundo o empresário, é que os produtos sejam levados para a compostagem. Mas, se por acaso forem descartados de forma errada, em até 15 dias as embalagens dissolvem com a água da chuva. Os nossos clientes que nos procuram, eles procuram um conceito, eles não procuram só uma embalagem. E muitas vezes eles procuram isso porque os próprios consumidores deles também estão exigindo isso. E eu acredito muito que as mesmas pessoas que criaram o problema que foram os nossos seres humanos, são as mesmas que vão resolver esse problema. E eu vejo muito essa mudança, essa transição já na sociedade, seja dos nossos clientes, seja dos clientes dos nossos clientes. Então, eu vejo essa demanda cada vez crescendo mais, porque realmente as pessoas já entendem que isso é um caminho sem volta.